Está chegando aqui na tela da TV Paranaíba um novo programa Arrumando a Casa com Roberto Reis que vai levar até você o passo a passo de como se faz uma decoração de uma casa Serão nove profissionais entre arquitetos, decoradores e paisagistas que aumentarão cada espaço Estamos aqui no programa Arrumando a Casa com Roberto Reis Trabalharemos em grande espaço que é a raul de entrada, o lavabo, o home e a sala de jantar Fique ligado, todo sábado às 14 horas aqui na TV Paranaíba Arrumando a Casa com Roberto Reis